Boa, amada de sábado, né? Hoje é o dia maior que eu sou incomparável no Brasil. Jeperê, Jeperê, Sousa, Caetinha, Samba, Havaí, Tô, Caetinha, Pérola, Havaí, Tô, Caetinha, Pérola, Havaí, Tô, Caçam, Havaí, Tô, 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 Tô. E aí, é da manhã, pra tirar o chão, mas é isso aí, depois da voz de uma coisa, amanhã, vou botar pra coisa dessa. E aí, tem que sair do povo aí dele, né? E aí, só, né, grana? Ela tá do meu lado aqui. E aí, tipo, lá, e aí, tipo, lá, e fica assim tudo. E essa é a vinha, essa é a vinha balada, não tem coisa dessa. E aí, tem quatro show de mar, com o adversário, vocês, a gente vai me procurar. E aí, também, é o seu, é, tem umas memórias, dá um tempo, você vai lá, terceiro, e na parecida, 5, 9, 10, 10, 12, e tá com o que ele, mas é, e aí, é a cidade, se você meter na minha cama, eu vou te enviar, bora se acabar, e o fogo não negou, também não arrega, bora, bora, bora.